No Salmos 141, por exemplo, por isso sempre é bom você ter um papel, uma caneta, quando a gente estiver pregando, até para você também anotar os versículos e assim você vai prestar, vai conseguir depois em casa recapitular, vamos colocar assim. E no Salmos 141, o salmista, ele começa assim, Senhor, a Ti clamo, apressa-te a mim, inclina os Teus ouvidos a minha voz quando a Ti clamar, suba a minha oração perante a Tua face como incenso. Preste atenção, como o quê? Como incenso e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Então, o salmista está dizendo aqui, primeiro, Deus, apressa-te a me socorrer, a me responder, que a minha oração possa subir aos céus, ao Senhor, como o incenso, ou como a fumaça do incenso. Que as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. E ele diz, coloca uma guarda na minha boca, ou seja, fecha a minha boca, coloca um esparadapo na minha boca, para eu não falar besteira. Para eu não falar o que não é para falar. E por que o salmista está dizendo isso? Nós vamos comparar esses três versículos com o que aconteceu com Isabel, com Zacarias, no livro de Lucas, capítulo 1, com Maria, que o anjo aparece para ela e diz que ela vai dar a luz ao Santo Deus, que é o Senhor Jesus. Mas eu queria que você, mais uma vez, gravasse essas palavrinhas aqui, porque daqui a pouco você vai precisar entender lá na frente. Davi está dizendo, apressa-te, inclina os teus ouvidos e que a minha oração suba como um incenso. As minhas mãos levantadas como o sacrifício da tarde, coloca na minha boca uma guarda para eu não falar o que não devo falar. Aí, aqui no livro de Lucas, se a gente for lá para o livro de Lucas, no capítulo 1, por exemplo, se a gente for direto no versículo 39, o versículo 39, o subtítulo diz, visita de Maria a Isabel. Isabel, você sabe que era prima de Maria. Mas agora, no versículo 39 de Lucas 1, está dizendo que Maria vai visitar Isabel e vai visitar as pressas. Diz aqui no 39, e naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. O que eu queria que você gravasse aqui é o seguinte, por que que Maria foi apressada? Por que que está escrito aqui, isso aqui não está escrito por acaso, que Maria foi com pressa, ou foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel, a saudação de Maria, a criancinha, que estava no ventre de Isabel, saltou no seu ventre, e Isabel foi o quê? Cheia do Espírito Santo, e exclamou, o exclamou aqui, para você entender, gritou, Isabel gritou com grande voz, e disse, Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos, a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Por que que Maria foi apressada a visitar Isabel? Por que que Davi, no Salmo 141, ele está dizendo, Senhor, apressa-te em me socorrer, que as minhas orações subam como incenso, que as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde, coloque uma guarda na minha boca, feche a porta dos meus lábios, e aqui, em Lucas 1, Maria está indo apressada a visitar Isabel, no versículo 37, está escrito assim, porque para Deus, nada é impossível. Versículo 37, porque para Deus, nada é impossível. Mas para quem Deus está falando isso? para que Deus está dizendo essa frase? Que para Ele, Deus, nada é impossível. A pergunta que eu estou fazendo agora, para você, tem alguma coisa impossível para Deus? tem alguma coisa que, para Deus operar, fazer, para Ele, é difícil, é impossível? Não. Nós sabemos que não. Mais uma vez, Deus está dizendo aqui, está deixando claro, porque para Deus, nada é impossível. se nada é impossível, significa que é possível, a mudança, a cura, a libertação, a transformação, é possível a salvação, é possível, a felicidade que você sonha, seja em que área for. Mas para quem Deus está falando isso, ou por que Deus está dizendo isso? através do anjo Gabriel, está usando essa frase, para Deus, nada é impossível. Se a gente pegar o livro de Lucas, capítulo 1 ainda, e voltar no versículo 5 em diante, nós vamos, analisar e verificar, que Zacarias, era sacerdote, casado com Isabel, eles eram da tribo de Levi, a Bíblia está dizendo, que Zacarias e Isabel, eles andavam irrepreensíveis, diante de Deus, eles eram tementes a Deus, eles obedeciam a Deus, eles andavam nos preceitos de Deus, porém, Isabel era estéreo, e naquela época, uma mulher estéreo, só para você entender, de uma forma mais clara, era sinônimo de maldição, principalmente, a mulher de um sacerdote, pela lei, esse sacerdote, não podia fazer como Sara, fez, que pegou a empregada, e disse que ela podia ter um filho, do marido dela, para que ela criasse esse filho, a mulher do sacerdote, não podia fazer isso, então, eu imagino, agora Zacarias, sacerdote, casado com Isabel, sonha em ter um filho, porque tinha que ter, a sua descendência, mas Isabel é estéreo, mas Zacarias é sacerdote, Isabel é estéreo, mas Zacarias é sacerdote, e claro, que sendo ele sacerdote, e andando eles, no preceito de Deus, andando eles, em fidelidade com Deus, Deus responde, Deus honra, Deus opera o milagre, Deus opera o sobrenatural, Zacarias sabia, que o sacrifício, apresentado lá fora do templo, as brasas desse sacrifício, vinham para dentro do templo, e a fumaça, que colocada no incensário, se ela subisse, em forma de coluna, o povo que sacrificava, ficava do lado de fora, não podia entrar, só o sacerdote, pegava as brasas, e vinha com a fumaça, se a fumaça subisse, em forma de coluna, Deus estava aspirando, aquela fumaça, e era uma prova, era um sinal, que Deus aceitou, o sacrifício, apresentado lá fora, se a fumaça se espalhasse, Deus não aceitou, o sacrifício, porque o sacrifício, ele foi defeituoso, mas o bispo, sacrifício, oferta, não é uma doação, e Deus não aceita todas, não, você vai lembrar de Abel, e de Caim, a Bíblia vai dizer, que Deus, se agradou de Abel, e da oferta de Abel, Deus se agradou de Abel, e do sacrifício de Abel, e Deus não se agradou de Caim, e nem do sacrifício de Caim, mas ambos deram ofertas, um, sem defeito, a outra oferta, defeituosa, não é simplesmente oferecer, é o que eu vou oferecer, e aí, a Bíblia, nos mostra que, e a história também nos revela, que eram muitos sacerdotes, e cabia por sorte, eles serem escolhidos, para ficar sete dias, morando no templo, apresentando, as brasas, no incensário, a fumaça, do sacrifício de manhã, e do sacrifício da tarde, eles pegavam as brasas, de manhã, e a tarde, dormiam ali, no outro dia, eles faziam a mesma coisa, e no outro dia, a mesma coisa, o turno, acabaria, depois dos sete dias, e a Bíblia, vai dizer que, por ser, muitos sacerdotes, eles eram, meio que sorteados, para fazer isso, alguns morriam, e nunca chegava, a vez dele, de entrar no templo, para queimar incenso, eu imagino, agora, preste atenção, porque durante a pregação, eu disse que milagres, vão acontecer, a Bíblia, vai dizer que, Zacarias, era irrepreensível, porém, pós estéreo, o sonho, de ter um filho, eu imagino que, naquele primeiro ano, por não ter engravidado, eu imagino, que ele também, apresentou sacrifício, mas ele não foi escolhido, para entrar, com as cinzas, com a brasa, com a fumaça, as pessoas, que sacrificavam, ficavam do lado de fora, esperando ver, se a fumaça subia, ou espalhava, eu imagino, que Zacarias, fez isso, no segundo ano, no terceiro ano, no quinto ano, a Bíblia, está dizendo, que eles eram, irrepreensíveis, mas, historicamente, falando, e aqui diz, que no versículo 7, e não tinham filhos, porque Isabel, era estéreo, e ambos, eram avançados, em idade, chegou um momento, da história, de Zacarias, e Isabel, que humanamente, falando, acabou-se, ou acabaram, as esperanças, de gerar filho, porque, historicamente, Isabel, e Zacarias, eles já estavam, beirando, 90 anos, de idade, o costume, das mulheres, já tinha, se encerrado, ou seja, Isabel, não ovulava, mais, todo mês, a mulher, está ovulando, que é o corpo, preparando, para ser mãe, e quando, ela não engravida, então, ela expele, esses óvulos, em forma, de sangue, que é a menstruação, mas, chega uma época, da vida da mulher, que ela não vai mais ovular, ela não vai mais, ser preparada, para ser mãe, no caso de Isabel, acabaram-se, as esperanças, ela não está mais, ovulando, ela não tem mais, condições, de gerar filhos, no caso de Zacarias, ele já chegou, na sua idade, avançada, da impotência, sexual, biologicamente, fisicamente, eles não conseguem, mais realizar, o tão sonhado sonho, eles não conseguem, realizar mais, o sonho, de ser pai, de ser mãe, e, de quebrar, vamos colocar, aquela maldição, que para a família, que não tinha filho, era uma vergonha, mas, ele sempre sonhou, ele sempre desejou, ele sempre orou, ele sempre pediu, ele sempre quis, e um detalhe importante, o fato, de não acontecer, não fez, eles desistirem, de Deus, o fato, de não receber, o milagre, não fez, com que eles, desanimassem, da fé, o fato, de demorar, ou de até, acabar, as esperanças, não fez, com que eles, negassem, a fé, não fez, com que eles, desistissem, de crer, eles continuam, sendo irrepreensíveis, eles continuam, sendo fiéis, eles continuam, obedecendo, eles continuam, agindo a fé, mas agora, a Bíblia diz, que coube, por sorte, Zacarias, a ter, o tão sonhado, sete dias, no templo, eu imagino, a cabeça, de Zacarias, ele imaginando, se isso, acontecesse, há 60 anos, atrás, eu tenho, certeza, que quando eu chegasse, com as brasas, do meu sacrifício, a fumaça, ia subir, Deus, ia aspirar, ia me responder, mas agora, agora, que a minha mulher, já chegou, numa idade avançada, que eu estou, numa idade avançada, só agora, eu fui escolhido, para, queimar o incenso, no templo, no santuário, um detalhe, para você entender, se tem fumaça, no santuário, é porque teve sacrifício, lá fora, se não tiver sacrifício, antes, não tem a fumaça, para estar a fumaça, aqui, teve que sacrificar, ali fora, e se o sacrifício, ali fora, for perfeito, o que for, a brasa, que chegar aqui, o incensário, dentro do, santo dos santos, que era o lugar, mais sagrado, essa fumaça, subindo, em forma de coluna, Deus, vai responder, depressa, mas olha só, o tempo, que demorou, os anos, que demoraram, um detalhe, que você vai compreender, enquanto ele, orava, 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 durante todos os anos, mas não apresentava, o sacrifício, dentro, não tinha resposta, tem coisas, na sua vida, que não é só, a sua oração, tem coisas, na sua vida, que não basta, só, a fidelidade, no dízimo, porque, fidelidade, no dízimo, eu não estou dando, nada, eu não estou sacrificando, nada, eu estou apenas, devolvendo, o que pertence a Deus, a minha fidelidade, no dízimo, eu estou apenas, apresentando a Deus, a minha, obediência, a minha reverência, para com ele, a minha fidelidade, no dízimo, eu estou apresentando, a ele, a minha consideração, e tem gente, que nem isso, ela faz, porque ela é infiel, no dízimo, mas a minha fidelidade, a Deus, ou a minha, devolução, no meu dízimo, eu estou apresentando, a minha consideração, eu estou dizendo, que ele é o principal, que ele é o primeiro, na minha vida, e porque ele é o principal, é o primeiro, na minha vida, é o senhor, da minha vida, o meu reconhecimento, do senhorio dele, eu provo, quando eu devolvo, as primícias, então, quando eu não devolvo, as primícias, nem essa consideração, eu tenho para com ele, então, eu não posso, querer, que ele me considere, tem muito crente, de boca, para fora, mas não pratica, que nem consideração, para com Deus, no que diz respeito, a fidelidade, ele tem, ele não pode querer, que Deus o considere, ele não pode querer, que a promessa, se cumpra, se ele não faz, a parte dele, eu disse outro dia, aquele que crê, como diz, a escritura, do seu interior, fluirá rios, de água viva, não é aquele que crê, como acha, que tem que crer, não é aquele que crê, do jeito que ele pensa, é o que crê, como diz, aí a escritura, o que que a escritura diz, para aquele que, quer que Deus se torne, para ele, ele diz que, a bíblia diz, a escritura diz, que ele tem que se tornar, primeiro para Deus, ele tem que fazer, a parte dele, primeiro, para Deus se tornar, para ele, mas onde, que maneira, nos dízimos, e nas ofertas, está lá em Malaquias 3, leia a bíblia, para ninguém te enganar, então, fidelidade a Deus, é consideração, Zacarias já era fiel, Zacarias, durante todos esses, setenta anos, de vida, ele considerava Deus, ele andava, irrepreensível, está escrito, significa que ele não falhava, ele não faltava, com a sua fidelidade, com o seu temor, mas a maldição, seria quebrada, o sonho se realizaria, com sacrifício, mas não era todo mundo, que tinha acesso, ao santo dos santos, que é o altar, como hoje, depois que Jesus, na cruz, rasgou o véu, nos deu acesso, ao santo lugar, todos nós, temos acesso, ao santo lugar, antes era só o sacerdote, mas agora, Zacarias foi escolhido, só que agora, não tem mais, recurso humano, agora, não tem mais, condições físicas, e aí, que eu preciso, que você grave, uma frase, na sua cabeça, o poder de Deus, se manifestará, na sua vida, quando você, não puder, contar, com mais nada, e nem, ninguém, quando acabarem, os seus recursos, e você, não puder, contar, com mais nada, e nem, ninguém, Deus, vai se manifestar, enquanto, você, pode, dar um jeitinho, Deus, não aparece, mas, quando, ou, situações, que vai te deixar, na total dependência, dele, e você, se coloca, nessa total dependência, quando, você, decide, sacrificar, aí, Deus, vai aparecer, quando você, humanamente, não tiver mais, onde, recorrer, com quem, contar, ou a quem, contar, e contar, só com Deus, ele, vai aparecer, a Bíblia, diz que, Zacarias, ele tinha que ficar, sete dias, queimando, incenso, de manhã, no sacrifício, da manhã, no sacrifício, da tarde, em um, desses dias, historicamente, o dia, que ele, também, apresenta, o dele, a Bíblia, diz que, do lado, do altar, do incenso, à direita, do altar, o anjo, Gabriel, aparece, na, na, na hora, que ele, no altar, do incenso, as brasas, do incensário, o anjo, vai aparecer, para ele, e vai dizer assim, Zacarias, a tua, a tua, oração, foi, ouvida, mas, por que, que não foi ouvida, há 60 anos, por que, que esse anjo, não apareceu, antes, porque, só agora, ele entrou, com sacrifício, só agora, ele apresenta, o seu sacrifício, então, só agora, o anjo, aparece, mas, a oração, ele disse, foi ouvida, você acha, que Deus, é surdo, que você, tem que falar, com ele, todo dia, a mesma coisa, a primeira, oração, ele já ouviu, mas, por que, que ele, só veio, depois de 60 anos, porque, só depois de 60 anos, entrou, no santuário, com sacrifício, você vai lembrar, de Daniel, que o anjo, 21 dias, depois, aparece, para ele, e diz assim, a tua oração, foi ouvida, desde o primeiro dia, a resposta, veio, mas, um demônio, da Pérsia, me impediu, de chegar, impediu o anjo, de chegar até você, com a resposta, houve uma batalha, no céu, Deus mandou o anjo, Miguel, e depois de 21 dias, eu cheguei, mas, a oração, foi ouvida, desde o primeiro dia, demorou 21 dias, para chegar a resposta, mas, chegou, no caso, de Zacarias, demorou, 70 anos, 60 anos, mas, no dia, do sacrifício, o anjo, apareceu, e disse, a tua oração, foi ouvida, Isabel, tua mulher, dará a luz, um filho, e não vai ser, qualquer filho, não, demorou a resposta, mas, quando vem, vem com juros, e correção, monetária, porque, poderia ser, uma menina, e menina, você sabe, que naquela época, não tinha valor, algum, o filho, que vocês, vão ter, será chamado, João, ele será, cheio, do Espírito Santo, já no ventre, ele vai, preparar, o caminho, para a vinda, do Messias, esse filho, Zacarias, que vocês, estão recebendo, hoje, aqui dentro, do santuário, como resposta, de sacrifício, ele é, enviado, de Deus, ele é, escolhido, de Deus, esse filho, que vocês, vão ter, ele será, Nazireu, ou seja, escolhido, desde o ventre, ele vai ser, instrumento, nas mãos, de Deus, para preparar, o caminho, o nome, Zacarias, Deus lembra, o nome, Isabel, significa, Deus de juramento, ou Deus de promessa, e agora, Zacarias, está sendo, respondido, no sacrifício, mas aí, você vai entender, porque que o salmista, disse, põe uma guarda, na minha boca, fecha a minha boca, Zacarias, disse para o anjo, mas a minha mulher, é velha, eu já sou velho, e outras palavras, eu não tenho condições, e o anjo, vai virar para Zacarias, e vai falar, porque você não, creu, você vai ficar mudo, até o dia, que a criança nascer, você só vai voltar, a falar, quando os seus olhos, verem, a promessa materializada, eu queria, que você entendesse, um detalhe aqui, tem muito crente, tem muito cristão, que está mudo, ele não tem o que contar, ele não tem o que falar, ele não tem testemunho, para contar, só que não são, nove meses não, ele está mudo, há dez anos, há cinco anos, há vinte anos, que ele crendo em Deus, ele está calado, ele não tem o que contar, porque toda vez, que é para ele sacrificar, ele duvida, toda vez, que é para ele entrar, no santuário, ou no altar, e apresentar, uma oferta, de sacrifício, que é aquilo que custa, que é aquilo que dói, que é aquilo que o deixa, na dependência de Deus, ele duvida, e porque ele duvida, ele fica mudo, não acontece com ele, o milagre chega do lado dele, mas não chega nele, nesse caso, Zacarias ficou mudo, mas eu imagino, a alegria, eu imagino a felicidade, porque o anjo apareceu, porém, ele não podia falar, a não ser, a Bíblia diz, com acenos, a não ser, com uma tabuinha, que ele tinha que escrever, mas eu já imagino, a alegria, a Bíblia, vai dizer, eu estou dando, essa volta toda, para fazer você entender, porque, que Maria foi com pressa, na casa de Isabel, o que eu quero, que você entenda, é que o Deus, que você está buscando, e servindo, que eu estou buscando, e servindo, ele tem uma, especialidade, maravilhosa, que é, realizar, o impossível, que é, realizar, o sobrenatural, agora, ele está dizendo, para a gente, que uma mulher, velha, de 90 anos, estéreo, vai ser, ou será, alegre, mãe, de filhos, Deus está dizendo, que não tem, tempo, época, que para ele, não há, dificuldade alguma, ele está dizendo, que não importa, as suas condições, ele está dizendo, que não importa, a sua situação, o impossível, se torna possível, sim, independentemente, das condições, climáticas, geográficas, física, humana, independentemente, da sua situação, independentemente, do diagnóstico, médico, independente, das, maldições, que você, já sofreu, ou que a sua família, sofreu, na vida amorosa, sentimental, do histórico, do passado, aquilo, que parece, ser impossível, você ser feliz, no amor, é possível, para Deus, aquilo, que parece, ser impossível, o seu filho, ser curado, do vício, é possível, para Deus, aquilo, que parece, impossível, a família, ser restaurada, a família, ser feliz, parece, impossível, você ser cabeça, parece, impossível, você prosperar, parece, impossível, você ter seu carro, sua casa, ter uma vida, confortável, para Deus, é possível, como, não pergunte, como, porque milagre, não se explica, como, que uma senhora, de 90 anos, estéreo, agora, vai estar grávida, como, que um homem, de 90 anos, impotente, vai engravidar, que o sêmen, já estava morto, agora, vai engravidar, para Deus, nada, é impossível, e aí, no versículo, 26, agora, vai dizer, que, e no sexto mês, que mês, e no sexto mês, capítulo 1, de Lucas, versículo 26, e no sexto mês, foi, o anjo, Gabriel, enviado, por Deus, a uma cidade, da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem, desposada, com um homem, quando diz, desposada, porque ela era noiva, ela já era, prometida, para José, mas ainda não tinha casado, ainda não tinha relação sexual, a uma virgem, desposada, com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem, era, Maria, e vindo, o anjo, até ela, disse, salve, a graciada, o Senhor, é contigo, bendita és, ou bendita és, tu, entre as mulheres, e vendo-o, ela, turbou-se muito, com sua palavra, e considerava, que saudação, seria esta, disse-lhe, então, o anjo, Maria, não temas, porque achaste, graça, diante de Deus, e eis, que em teu ventre, conceberás, e darás, a luz, um filho, e chamarás, o seu nome, Jesus, este será grande, será chamado, filho do Altíssimo, e o Senhor Deus, lhe dará, o trono de Davi, seu pai, e reinará, eternamente, na casa de Jacó, e o seu reino, não terá fim, e disse Maria, ao anjo, como se fará isto, visto que não, conheço homem algum, ou seja, não tenho relação, com homem algum, e respondendo, o anjo disse-lhe, descerá sobre ti, o Espírito do Senhor, e o poder, do Altíssimo, te cobrirá, e com a sua sombra, e te cobrirá, com a sua sombra, por isso também, o santo, com letra maiúscula, que é o próprio Deus, que de ti, há de nascer, será chamado, filho, de Deus, e eis, que também, agora que Maria vai saber, do caso de Isabel, ela não sabia, que Isabel estava grávida, não tinha internet, na época, não tinha correio, elas moravam distante, aí o anjo, vai contar para ela, e eis, que também, Isabel, tua prima, concebeu, concebeu um filho, em sua, velhice, e é este, o sexto mês, para aquela, que era chamada, estéreo, porque, para Deus, nada, é impossível, preste atenção, o anjo, está dizendo assim, Maria, eu vim, da parte de Deus, para dizer para você, Maria, você é uma menina, jovem, virgem, você não se casou ainda, você não teve relação sexual ainda, mas eu vim dizer para você, que você vai engravidar hoje, o poder do Altíssimo, vai te envolver hoje, você vai ficar grávida, do filho de Deus, mas como, Maria pensando, isso é loucura, como uma mulher, sem relação sexual, vai engravidar, e o anjo, está dizendo, assim como, a tua prima, Isabel, estéreo, e velha, já está no sexto mês, de gravidez, da mesma forma, que o próprio Deus, fez ela, conseguir gerar filho, idosa, e estéreo, ele pode fazer você, engravidar, sem ter relação, porque para Deus, Maria, nada é impossível, e hoje, Deus está falando, para você, para mim, nada é impossível, então, não queira saber, como, que uma velha, estéreo, pode dar a luz, ou como, que uma virgem, agora, vai estar grávida, porque para Deus, nada é, impossível, e quando ele, disse isso, para Deus, nada é, impossível, versículo 38, disse, então, Maria, eis aqui, a serva, do Senhor, cumpra-se, em mim, segundo, a tua palavra, e o anjo, ausentou-se dela, quem dera, se eu, você, se nós, falássemos assim, diante de uma promessa, e ponto, quem dera, se a gente dissesse, eis aqui, o teu servo, cumpra em mim, a tua palavra, cumpra em mim, a tua vontade, em outras palavras, eu creio, e ponto, não quero saber, como, não quero saber, de que maneira, eu creio, no milagre, eu creio, no sobrenatural, meu Deus, cumpra em mim, a tua palavra, como, que o pobre, o desvalido, vai sair do lixo, e vai sentar, ao lado dos príncipes, não sei, mas está escrito, que Deus tira, o pobre, do pó, do lixo, e faz ele, se assentar, ao lado dos príncipes, como, que uma mulher estéreo, vai ser alegre, mãe de filhos, eu não sei, mas eu sei, que Deus faz, como, ele vai mudar, a minha história, como, ele vai mudar, a minha vida, eu não quero saber, eu sei que ele faz, eu não quero me preocupar, eu não quero me preocupar, como, ele vai fazer, eu tenho que me preocupar, o que eu tenho que fazer, para ele aparecer, aí, quando acontece, esse episódio, agora, no versículo seguinte, está escrito, e naqueles dias, levantou-se Maria, e foi, apressada, as montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel, e aconteceu, que ao ouvir Isabel, a saudação de Maria, a criancinha, saltou no seu ventre, e Isabel, foi cheia do Espírito Santo, primeiro, antes de explicar isso, eu queria que você entendesse, será que Deus, Ele, que apareceu, no sexto mês, dando a maior notícia, da história, porque no sexto mês, o anjo Gabriel, disse, que ia nascer, o Senhor Jesus, o divisor de águas, até hoje, nós conhecemos, antes de Cristo, e depois de Cristo, o calendário mudou, é fato que, Jesus deve ter nascido, mais ou menos, no ano dois, no ano três, mas até hoje, é dito antes, e depois, de Cristo, o divisor de águas, o mês seis, para nós, no Brasil, é a metade do ano, divide-se o ano, na macumba, geralmente, em algumas linhas, no sexto mês, é feito, um sacrifício, para tal entidade, maior do que o normal, que já fazem, nas outras semanas, ou nos outros meses, tem um demônio, que chama metá, metá, seis meses, o sujeito é homem, seis meses, é mulher, metá, metá, seis meses, a vida da pessoa, prospera, e os outros seis meses, ela perde, o que ela prosperou, o metá, metá, seis meses, o homem, tem desejo por mulher, nos outros seis meses, ele tem desejo por homem, o metá, metá, é assim, seis meses, ganha, outros seis meses, perde, e nunca tem nada, o sexto mês, é o divisor de águas, e será que Deus, não pode aparecer, para mim, para você, nesse sexto mês, com a maior notícia, da sua história, com a maior vitória, será que Deus, também não pode aparecer, nesse sexto mês, com a resposta, que você espera, tanto tempo, com o milagre, que você busca, tanto tempo, será que Deus, também não quer fazer, nesse sexto mês, o extraordinário, na sua vida, para ter um antes, e um depois, antes, desse sexto mês, ou antes, desse sacrifício, dor, angústia, sofrimento, derrotas, tristezas, e depois, desse sacrifício, gozo, alegria, porque o anjo, disse para Zacarias, esse filho, no versículo 14, do capítulo 1, diz, e terás prazer, e alegria, e muitos, se alegrarão, no seu nascimento, será que Deus, não quer te dar, prazer, e alegria, será que não chegou, a hora, de você ter, prazer, e alegria, será que não chegou, o momento, de você ter, prazer, e alegria, para isso, Deus vai te chamar, para sacrifício, grava, uma outra coisinha, ofertório, é para todo mundo, sacrifício, é para poucos, e hoje, Deus mandou, pregar, para poucos, hoje, só veio, na reunião, no culto, os poucos, que tinham, que tinham, que ouvir, sobre sacrifício, hoje, só está acompanhando, na internet, os poucos, que tem, que ouvir, sobre sacrifício, porque, um sacrifício, que Deus, vai te chamar, que enquanto, eu estou pregando, está estremecendo, o seu ventre, Deus, está mexendo, com você, para você, sacrificar, vai te dar, prazer, e alegria, depois, vai te dar, realização, de sonho, o historiador, vai dizer, que no quinto, mês, de gravidez, da Isabel, a criança, parou, de mexer, no ventre, o historiador, vai dizer, que entre, o sexto mês, já, depois de 30 dias, sem mexer, e os dias, que Maria, vai chegar, vão dar, quase 40 dias, sem a criança, mexer, eu, não sei, porque nunca tive, uma criancinha, no ventre, e nunca terei, mas, dizem, que a mulher, quando está grávida, se a criança, ficar sem mexer, dois dias, ela já fica, preocupada, quem aqui é mãe, é isso? Vem no pensamento, será que morreu? Será que está bem, meu bebê? Será que está bem, minha criança? Três dias, sem mexer, quinze dias, podia até mexer, quando ela estava dormindo, ela não sentia, mas no caso de Isabel, a história vai dizer, que a criança, já estava com quase 40 dias, sem mexer, naquela época, não tinha, ultrassom, naquela época, não tinha, obstetra, naquela época, muitas mulheres, morriam no parto, Raquel, por exemplo, mãe de José, no parto de Benjamim, ela morreu no parto, naquela época, não tinha cesárea, Júlio César, ainda não tinha sido arrancado, do ventre da sua mãe, agripina, em Roma, e tiveram que cortar, a barriga da sua mãe, por isso, veio o nome, cesárea, de César, se você não sabia, aqui, também a cultura, então, naquela época, tinha muitas mortes, também no parto, o historiador, vai dizer, que Isabel, fica tão preocupada, tão preocupada, que, ela entra, numa tristeza, tão profunda, que ela está imaginando, e pensando, que a criancinha, está morta, ela levou 90 anos, sonhando, e agora, cinco meses, parou de mexer, no quinto mês, cinco meses, de gravidez, no quinto, parou de mexer, já tem quase, 40 dias, que não está mexendo, nesse momento, parece que, Jesus, no ventre de Maria, diz assim, corre, vai até Isabel, corre, e vai depressa, até a tua prima, que ela está precisando, e a Bíblia diz, que Maria, vai depressa, Maria, podia ir no lombo, de um jumento, mas um jumento, não corre, você que é da roça, sabe disso, e se você apertar o jumento, para correr, ele não corre, se Maria, quisesse ir depressa, ela tinha que ir correndo, ela tinha que ir a pé mesmo, eu imagino Maria, indo depressa, não sei, três dias, para chegar até Isabel, passando por pessoas, por aldeias, e ela nem saudava, ela nem cumprimentava, porque ela estava indo depressa, ela não estava indo, para uma simples visita, a sua prima, mas alguma coisa, e o próprio Deus, dizendo a ela, vai depressa, imagina ela passando, por pessoas, que ela até conhecia, e ela nem cumprimentava, de repente, alguém olhava, e falava, parece que tem um rei na barriga, e ela podia dizer, e tem o mesmo, é ou não é, ou ela não tinha um rei na barriga, tinha ou não tinha, mas ela está indo depressa, o historiador diz, que Isabel, pega ervas venenosas, e a vontade dela, é de estar amassando, ela está amassando, essas ervas, para tomar essas ervas, para ela também morrer, a tristeza, vamos chamar de depressão, que ela entrou, naqueles dias, foi tão grande, que ela imaginou, e pensou, que a criança estava morta, que ela quis morrer junto, e Maria está vindo depressa, por que está escrito, que Maria foi depressa, não estava escrito por acaso, a história judaica, vai dizer, que foi por conta disso, porque Isabel, está achando, que a criança está morta, ela está amassando ervas, está se preparando, para um suicídio, parece que eu vejo Isabel, levando já na boca, e Maria quando chega, ela não entra, na ponta do pé, uma mulher grávida, não pode tomar susto, não pode nem gritar muito, mas a situação está tão grave, que Deus usa Maria, para gritar lá na porta, a saudação de Maria, quando ela chega na porta, ela diz, Shalom! Shalom Adonai! Quando ela grita lá, a Bíblia diz, que chegando a saudação, no ouvido de Isabel, parece que eu vejo Isabel, no Shalom de Maria, jogando a erva, o veneno, e a Bíblia diz, que a criança estremece, no seu ventre, na hora, a criança vibra, na hora, e Isabel, é cheia, do Espírito Santo, na hora, que Maria chega, por isso Isabel vai gritar, está escrito, Isabel exclamou, gritou, e disse, bendito, ou bendita, és tu, entre as mulheres, porque chegando em mim, a saudação, a criança estremeceu, no ventre, em outras palavras, Isabel está dizendo, para Maria, eu pensava, minha prima, que a criancinha estava morta, e eu vejo Maria, falando assim, mas minha prima, quem prometeu, foi Deus, e promessa morre, minha prima, quem prometeu, foi Deus, e promessa morre, minha prima, promessa não morre, pode ser, que a promessa, estava adormecida, uns dias, mas não está morta, a promessa de Deus, não morre, a palavra de Deus, não morre, Deus está dizendo, para você, creia, que se você entender, que se você compreender, a voz dele, o impossível, vai se tornar possível, ainda, que durante essa pregação, durante o que eu estou aqui falando, a voz de Deus, chegue até você, e estremeça, aí dentro, e Deus possa, sacudir você, e falar assim, vai se cumprir, creia, tem pessoas agora, nesse momento, que ela será cheia, do Espírito Santo, tem pessoas, agora, que nesse momento, ela será tomada, por uma alegria, por um gozo, porque é o próprio Deus, dizendo, eu estou contigo, é o próprio Deus, estremecendo, aí dentro, e falando, eu não me esqueci, de você, eu não esqueci, do que eu prometi, Deus está aí, na tua frente, como o anjo, Gabriel, ele só está esperando, você falar, cumpra em mim, Senhor, a tua vontade, Deus só está esperando, você se colocar, no altar dele, 100%, não é simplesmente, fazer um sacrifício, não é simplesmente, você pegar um valor, econômico, e colocar no altar, não é dinheiro, por dinheiro, porque dinheiro, por dinheiro, teve gente, que esse final de semana, gastou 2 mil, 5 mil, com droga, com prostituição, e no mês que vem, ou na semana que vem, quando ele tiver mil, 2 mil, 5 mil, de novo, ele gasta de novo, a vida dele, dá tudo para droga, e a vida dele, é uma droga, mas às vezes, essa mesma pessoa, que a vida inteira, deu tudo para droga, se sentar aqui, numa reunião como essa, e Deus chamar, para ele pegar, o que ele tem, financeiramente, com a vida, e colocar no altar, ele vai recusar, ele vai duvidar, ele vai achar, que o pastor quer roubar, ele vai achar, que o pastor quer enganá-lo, a vida inteira, todo o dinheiro que entrou, ele deu na droga, ele deu no vício, e Deus te chama, para um sacrifício, que é a sua vida, no altar, materializada, no que você tem de valor, e você dá uma desculpa, e você quer bater boca, e você quer ponderar, quer argumentar, sacrifício, é você pegar aquilo, que vai mexer com você, sacrifício, é o chão dos pés, sacrifício, é aquele valor, que vai te deixar, na dependência de Deus, se mexe com você, na hora de dar, vai mexer com Deus, se o sacrifício, o valor, não mexe com você, não vai mexer com Deus, Deus está te chamando, para você preparar, um sacrifício, nesse sexto mês, tal, que vai trazer, a resposta, que a fumaça, do incenso, do seu sacrifício, vai ser aspirada, por Deus, como um cheiro, agradável, que o anjo, vai aparecer, para você, e vai dizer, fulana, fulano, a tua oração, foi ouvida, você não vai esperar, nove meses, de gestação, porque tem gente, que ela pode, dar a luz, hoje, tem gente, que ela pode, gerar, hoje, dar a luz, hoje, ao milagre, tem gente, que ela pode, engravidar, hoje, e nascer, amanhã, o milagre, o milagre, que você quer, o sobrenatural, para uma pessoa, é financeiro, para outra pessoa, é familiar, para uma outra, é sentimental, para uma outra, é espiritual, e Deus está chamando você, para você pegar, um sacrifício, que para uma pessoa, o sacrifício, pode ser, dez mil, para uma outra, cem mil, para um outro, mil reais, para um outro, quinhentos reais, para uma outra, é um bem, algo de valor, que ele vai ter, que abrir mão, vender, e botar no altar, mas nesse momento, que eu falo, que Deus está te chamando, para um sacrifício, já estremece, o teu ventre, Deus, ele fala, com cada um aqui, o que ele quer, como sacrifício, o que ele te pede, como sacrifício, que você se colocando, no altar, ele vai te responder, ele vai te atender, como, não interessa, nada é impossível, para ele, se você, não tem nada, nada, está passando fome, desse primeiro dia, do sexto mês, até o último dia, desse ano, são 214 dias, para quem, não tem nada, você vai fazer, um sacrifício, de 214 reais, representando, esses últimos, 214 dias, dias, que você, verá, o impossível, se tornando possível, mas, eu vou repetir, tem gente aqui, que o que Deus, está te chamando, para você, sacrificar, é um bem, o que Deus, está te chamando, para sacrificar, é o salário, é o que você, investir, comprar, pagar, Deus, está dizendo, deixa de contar, com isso aí, agora, e conta só comigo, coloca no altar, mas, aí, preste atenção, nesse momento, que eu estou aqui, falando, só você, que crê, que nada, é impossível, para Deus, fique em pé, no seu lugar, quem está em casa, na internet, e crê, que nada, é impossível, para Deus, fique em pé, aí na sua casa, também, coloque as mãos, na sua barriga, homem, também, bota a mão, na barriga, porque, pela fé, bota a mão, na barriga, mesmo, porque, pela fé, você está, grávido, grávida, do milagre, tem gente, que é gêmeos, trigêmeos, o que é trigêmeos, grávido com Deus, é o milagre, na vida financeira, na família, e no espiritual, tem uma mulher, agora, em Marrocos, não sei se você, viu a reportagem, ela teve nove filhos, numa leva só, não nasceu dois, três, nasceu nove, quem viu? Viu? Tem gente, que está grávida, de nove, é segundo, a sua fé, tem gente, que é um, tem gente, que é nove, fica com a mão, na barriga, sentiu, chutar? Não? Sentiu mexer? Não? Na hora, que você sacrificar, ele vai mexer, na hora, que você chegar, no altar, ele estremece, ele nasce, você vai pegar, um envelope, fica com a mão, na barriga ainda, dentro do envelope, eu coloquei, sete, varinha de incenso, que vai simbolizar, a fumaça, do incensário, que você vai acender, uma, por noite, a meia noite, na oração da meia noite, você espeta, essa varinha aqui, pega uma borracha, aquela de escola mesmo, espeta, na oração da meia noite, você vai acender, e vai deixar ela queimando, no ambiente maior, da sua casa, se é a sala, deixa na sala, se é a cozinha, deixa na cozinha, ele vai representar, o seu sacrifício, como fumaça, chegando, nas narinas de Deus, tem gente, que nesses sete dias, ela por conta, do sacrifício, não é simplesmente, por conta da varinha, do incenso não, mas vai simbolizar, é uma atitude de fé, mas tem gente, que ela vai ser curada, só na hora, que sentir o incenso, tem gente, que na hora, que a fumaça, do incenso, chegar na casa dela, por conta, do seu sacrifício, vai mudar a mente, vai mudar o coração, do seu familiar, tem gente, que por conta, da fumacinha, do incenso, você vai sentir, o cheiro, mas não é a fumaça, é o seu sacrifício, vai trazer, a tona, a existência, a prosperidade, que ainda não tem, a cura, que ainda não tem, a libertação, que ainda não tem, mas isso aqui, vai tipificar, o seu sacrifício, as pessoas, que estão, pela internet, em outro estado, em outro país, e que querem fazer, esse sacrifício, você vai fazer, o sacrifício, você vai fazer, o sacrifício, de mil para cima, de dez mil, para cima, de cem mil, você vai fazer, o sacrifício, de quinhentos reais, para cima, se não tiver, nada, quem não tem, nada, vai lutar, e vai preparar, pelo menos, duzentos e quatorze reais, para cima, para cima, mas eu não tenho nada, mas porque eu creio, nem que eu venda, meu chinelo, nem que eu venda, água lá na esquina, nem que eu venda, meu brinquinho, mas eu vou preparar, uma oferta, de sacrifício, de duzentos e quatorze, para cima, porque se não for, sacrifício, não tem, resposta, ofertório, é para todo mundo, sacrifício, é para quem quer, resposta, é para quem quer, o impossível, e nesse sexto mês, nós vamos fazer, o santuário, do impossível, no domingo que vem, você vai subir, nesse altar, querendo no impossível, no domingo que vem, eu vou consagrar, os dizimistas, nesse altar, você vai entregar, o dízimo, nesse sexto mês, nesse primeiro domingo, você vai entregar, o seu sacrifício, você vai pegar, o envelope agora, e o impossível, vai acontecer, na sua vida, nesse sexto mês, tem gente, que já vai acontecer, agora, tem gente, que vai acontecer, na hora, que ele entregar, o sacrifício, e quem está, pela internet, vai fazer, você vai transferir, para as contas, da igreja, vai mandar, o comprovante, no nosso WhatsApp, e vai solicitar, o link, para preencher, os dados, de correspondência, se você, tem disposição, e fé, agora, para fazer, o sacrifício, agora, você vai transferir, tem aí, as contas, tem aí, o Pix, tem aí, o WhatsApp, você vai mandar, o comprovante, vai mandar, assim, para minha esposa, vai escrever, minha esposa, que responde, você vai escrever, é o sacrifício, do santuário, manda o link, para mim, para mandar, os incenso, e, quem fizer hoje, amanhã, já vai para o correio, quem fizer amanhã, no outro dia, vai para o correio, mas, vocês, que estão aqui, na reunião, você já vai pegar, um envelope, com incenso, e, você vai trazer, o sacrifício, no domingo, ou, se quiser, você já vai fazer, a mesma coisa também, vai sacrificar, vai transferir, porque, tem gente aqui, 214 reais, é para quem não tem, então, 214 reais, para quem não tem, o que ele vai ter que fazer, nesses sete dias? Ele vai gerar, ele vai vender, alguma coisa, ele vai preparar, mas, tem gente aqui, que o sacrifício, já está na conta, tem gente aqui, que o sacrifício, já está estremecendo aí, é o que você, já ia investir, comprar, pagar, tem gente aqui, que o seu sacrifício, eu vou repetir, não é, o que eu estou falando, porque eu vou fazer, um sacrifício de mil, mas, eu tenho lá, 10 mil, Deus não está chamando você, para dar uma oferta, Deus está chamando você, para colocar no altar dele, um sacrifício, ficar na dependência dele, tem gente aqui, que é mil, que é dois mil, que é dez mil, que é cinco mil, que é quinhentos, para cima, mas, é um sacrifício, tão logo, você faça, se você pegar aqui, o incensário, você não vai precisar, pedir o link, que você já tem,